Eu nunca vi um sarronco, nem sei o que era, é uma coisa assustadora que eu não sei, que a gente, às vezes, brincámos o sarronco, enfiámos um saco para a cabeça e andámos ali a correr atrás dos outros. É uma coisa muito feia, mas eu não sabia o que é. Uma coisa de algum... Cada um tinha o sarronco na sua cabeça. No Carnaval, o sarronco saía, não é? Uma espécie de careto, não é? O sarronco saía para assaltar as casas, as travessas, para assustar a gente. Olha, eu abestimo de sarronco. Para engravidar as moças. Abestimo de sarronco este ano. Há dois anos. Vamos, Cari. E há uns conjuros do sarronco, que é... Pronto, eu tenho uns vercinhos a descrever o sarronco. É um basculho, meio bicho, meio gente, fede toda rança e na boca só tem um dente. É corcunda, tem cornos como o diabo, tem as pernas tortas e do cu sai-lhe um rabo. No domingo gordo há que agarrar o sarronco, trazê-lo para o centro da aldeia, amarrá-lo a um tronco. Chegada a terça-feira é tempo de o mandar para o inferno, depois dois dias de festa, diz-se adeus ao inverno. O feiticeiro revira os olhos, meio vivo, meio morto, desata a gritar e a pular, já com o diabo no corpo. Ai, as colheitas cheias de maleitas, queimou sarronco. Ai, que não emprenham as vacas e as espigas tão fracas, queimou sarronco. Ai, que não medram os anhos e lá se vão os rebanhos, queimou sarronco. Ai, que não põe as galinhas e secaram as vinhas, queimou sarronco. Ai, que potedo, parece bruxedo, queimou sarronco. Ai, esta doença que não há quem a vença, queimou sarronco. Ai, santíssima trindade que já vejo a irmandade, queimou sarronco. Arda no inferno o seu excomungado desengonçado. Deixa-nos em paz, filho de Satanás. E agora atirai-lhe com sal para esse espírito do mal, rabiar até se engasgar. Que morra ele e a inveja e que Deus nos proteja. E, por fim, atirai-lhe um dente de alho para o borralho. E que esse filho da puta vá de vez para o caralho. Pois é, e ardia ali a cobiça e toda a amizade postiça. Não havia magia que resistisse àquela folia. Bebia um bagaço, levantava um engaço, gritavam aos céus e atiravam com os chapéus. Eram concertinas a tocar e saias a rodar até o dia raiar. E na quarta-feira iam à missa, recordar que a vida é passageira e pedir a eternidade junto de sua santidade. E a cinza na testa ditava o fim da festa. E marcados pelos seus pecados, pediam perdão com as mãos cruzadas no coração. E ao outro dia, era outra melodia, agarravam na enxada para começar a nova jornada.